Dá oi pro meu vídeo Pã, dá oi pro vídeo Oi Eu achei um dá oi pro meu vídeo Quando a gente tava indo pra Guaíba Que tu foi ignorada por todo mundo E tu insiste no dá oi pro meu vídeo Grande coisa Pelo menos tem vídeo Pelo menos tem vídeo Depois a gente olha as coisas É muito melhor que fora A gente tá na praia Eu não sei aonde Tomante marrão que eu não gosto E tu tomando cerveja Heineken Muito melhor, né Pri A praia tá bombando Olha quantas pistas A pãe quer caçar A gente não pode ficar muito tempo aqui Porque eu ainda tenho que tomar banho Lavar meu cabelinho E a gente me liga A man, tá A man, tá A man A man